TocoCast Poderoso Titan Júnior Numa distribuição tokusatsu.com.br E num oferecimento padrinhos do TocoCast O fantástico, ou não, TocoCast Júnior Está no ar, eu sou o Gil E aí pessoal, eu sou o Curodo e sejam bem-vindos a mais um Júnior É isso aí, mais uma semaninha aí de comentários De comentários novos ou comentários antigos do podcast Por que não, né? Nosso podcast é que traz tanta informação, tanta coisa bacana Mas se a galera não ouve muito, porque prefere só que eu passo na manchete Mentira, só pra criar a polêmica aí Porque Corona, nós temos mais de 100 mil plays E eu não sei se os demais podcasts são tokusatsu Quantos plays tem, não me importa Mas eu tô super feliz que a gente bateu 100 mil plays Chegamos, depois de dois anos Que por sinal faz pouco tempo que a gente completou, né? Dois anos Fizemos dois anos no dia 17 de abril Dessa contagem atual do TocoCast Lembrando, galera, que essa contagem é baseada em todos os nossos agregadores Não só, tem o podcast, tem o YouTube e por aí vai É, a gente conta aqui nessa contagem de mais de 100 mil plays Aí, puta, mais de 60, 70% dos nossos ouvintes Mais de 70, né, curto? Tá preso aqui conosco no Spotify E nós sabemos que vocês são quatro dígitos E apenas 45 pessoas nos deram cinco estrelinhas aí É, isso que eu ia falar Porque nós estamos com 4,9 ali na contagem Cadê as estrelinhas? Nos avalinha aí Né, cara? Eu ouvi muito essa conversa de outros canais Pô, nos ajudem a fortalecer aí Pra mostrar que o Tokusatsu é relevante Vamos mostrar no Spotify também, né, pô? E no YouTube também tem uma parte da nossa Uma parcela dos nossos ouvintes que nos acompanham pelo YouTube E uma outra parcela, que é a segunda maior aí, né De quem nos ouve Que está fazendo download ou vindo no player da página Se eu contar acesso da página pelo player O número é um pouco maior Mas eu não conto, eu conto só o download E os plays aí desses agregadores Então você que está ouvindo de qualquer lugar Fora desses que foram citados Muito obrigado E você que nos acompanha pelos citados Muito obrigado também É isso aí E não esqueça que o Tokocast não é ouvido só Aqui no Brasil Nós temos vários países Que tem a língua portuguesa como língua mãe Então é isso aí Um abraço pra vocês que ouvem a gente Que são fora do Brasil Muito obrigado É isso aí E agradecemos muito também a você que cria conteúdo, né O fandom de Tokusatsu são um fandom bem especial, né A maioria das pessoas que são realmente do fandom de Tokusatsu Criam conteúdo, né, cara? É bom barato E pessoas que são famosas no meio, né Que ouvem a gente O principal nome é o Ricardo Cruz Um beijo pra você Ricardo Cruz ouve Um beijo pra você, Ricardo Cruz ouve Um beijo pra você, Ricardo Cruz É... O Bonnie também ouve A galera do Simpu também ouve Inclusive o Fire está no próximo Tokocast Que sai amanhã O pessoal do Desafio ouve O pessoal do You Rider O pessoal do Henshin Hill Somos Toku Fãs Henshin Gatai Som Vika Um abraço pra todo mundo J-Songs Se a gente for citar o nome de todo mundo que nos ouve A gente provavelmente será injusto Com alguém como estamos sendo agora Alguém nós vamos esquecer aqui Mas, pô, galera Toku Force, cara Tem tantas pessoas aí Que dão conteúdo bacana E param pra ouvir o TokuCast Se a gente não citou vocês Pode lembrar a gente aí nos comentários Pra gente não esquecer mais É... Muito obrigado, assim, cara Porque todo mundo que nos ouve Sabe que nós fazemos o conteúdo Pra quem gosta de nos ouvir, né E a gente tem a sorte De que a maioria dos criadores de conteúdo aí Pra Tokusatsu Curtam o TokuCast Muito obrigado Muito bom Ah, escuta, babóia Justamente hoje Eu retirei essa carta pra nós E vou parar de dar trabalho pro Rafael Na edição desse TokuCast Junior Ah, você é muito atencioso comigo Obrigado Vamos ler alguns comentários aqui Do último TokuCast 106 sobre Timerman E também Pra fazer companhia aqui Já que o título não tem nada a ver Com o que nós estamos lendo É... Vamos ler aqui um pouquinho de outro Tokusatsu nacional Que nós também fizemos no podcast É o Guardiões do Poder Então o Timerman tá no TokuCast 106 O Guardiões do Poder no TokuCast 77 E o Tupirendia Que é o nosso TokuCast O nosso Tokusatsu, aliás Nacional Que está lá no especial De fim de ano De 2021 Que é o 91 E o TokuCast 90 Então o primeiro comentário Lá do TokuCast Número 106 É do Diego Leonardo O Diego manda aqui Desejo sucesso ao Timerman Curtam o Toku Nacional Desde em Sector Sun Do Valor Infelizmente não tenho Os quadrinhos Que tá numa arte incrível Mas pretendo ler ainda E é, Diego Falando em Sector Sun Assim, nós estamos Tentando o contato Lá com o Chris Pra fazer o TokuCast Som Sector Sun Mas ele infelizmente Não respondeu Uma mensagem que eu enviei Mas Tomara que a gente consiga Viabilizar, né A gente acompanha O trabalho dele Desde sempre Desde a época Do Fórum Top Brasil Tivemos o prazer De receber ele Num espaço nosso No Anime Friends E ele é um cara Que é um grande exemplo Pra todo mundo Que quer construir O seu próprio herói Fazer uma produção Própria Um abraço pro Chris E respondendo também A pergunta Na verdade nem a pergunta Já emendando aqui O comentário Do King Resenhas Que já tivemos Timerman Guardiões do Poder Falta sobre In Sector Sun Tá aí Então Aproveitando Marquem Aqui o In Sector Sun O Chris Marca ele Pra ele ouvir a gente Ouvir esse especial aqui Pra gente poder também Ter um papo com ele Nesse Tococast É isso aí Vamos falar a verdade In Sector Sun Merece o Tococast Com certeza, né gente Afinal de contas Ele é o Tocosato Nacional mais famoso Né, Crona Creio que eu De toda a internet De toda a Tocosfera Verdade Todo fã de Tocosato Sabe que existe Existe o In Sector Sun Eu lembro que o In Sector Sun Apareceu até na televisão Na época de um Programa do Do Mion Que era o Descontrole Ou era sobre controle Sei lá Alguma coisa assim É isso aí Vamos lá pro Tococast 37 Guardiões do Poder Quem comentou Foi a Elisângela Maria E a Elisângela Ela é Nada mais Nada menos Que a Guardiã Vermelha Né, cara Guardiã Vermelha Comentou aquele Olá, Gilzão e Coroda Muito obrigado Por nos ajudar Vocês são incríveis Ele e você que é incrível Obrigado por comentar Um abraço pra você Que segue a gente aí Virou Virou uma brother Nossa Alexandre M. Costa Esse também Que tá aqui Sempre acompanhando a gente Um abraço pra você Gostei muito Do Tococast BR Também Abordar O Tococast Nacional Mas é claro É isso aí Eu acho que a gente Já conseguiu Falar sobre quase Todos os temas Relacionais Assim Gênero Os temas É Não tem como Não deixar de fora E assim Gente É sempre Com ótica de fã Nós lutamos com ótica de fã E o mais importante Todo tema que a gente escolhe Pra falar no Tococast Nós vamos buscar Algumas informações Porque tem muita informação Nesses 20 anos de Toconet Que nós estamos presentes Um pouco mais Tem muita informação Que se perdeu com o tempo E tem muita coisa Que as pessoas Às vezes esquecem Ou não sabem Entendeu Então É legal resgatar Sabe Tem muita informação Que não é dita Nesse mainstream De criadores de conteúdo Que nós temos hoje Não que a culpa seja deles Não é isso Porque realmente se perde A gente tenta resgatar Algumas coisas Então A ideia de falar Do Tocon Nacional Também é resgatar Muitas histórias Relacionadas A alguns deles Também E aqui falando Do Tupirendia Que é o nosso Tokusatsu Nacional Que quem sabe Um dia vai virar quadrinhos Porque não Na verdade Acho que Porque live action Vai ser difícil E o Fabiano Lima Mandou aqui Escalação inusitada Este grupo de defensores Foi um ano difícil Para todos Com muitas mortes Por conta do covid Inclusive de pessoas Com ligação com a Toconete Como o Juabas E o Ricardos Esperamos que 2022 Seja melhor E o fim do ano Pelo menos Teve coisas boas Como o novo filme Do Homem-Aranha O filme do Camerade Zero One Que ele conseguiu assistir Com a galera Ver o Gustavão Sendo ovacionado E também Aqui O Tupirendia O nosso Tokusatsu Nacional Valeu Fabiano Por comentar Lembrando que esse cast Aqui se lançou No final do ano passado E assustando O King Resenhas E Geografia Por sinal Abraço também Para o King Que está aqui Está no Toko Agora Está no Super Hero Está sempre acompanhando A gente Falou aqui Que já tinha visto Várias cores De líderes Mas amarelo Era a primeira vez Aí ó O nosso Sentai Fazendo sucesso Aqui Ah isso aí Cara Não tinha como Ser amarelo Acho que ficou Legal Amarelo ou verde Ficou legal Essa ideia Até pela Escolha do vermelho Se eu ligar no Japão Acho que tem tudo a ver Então você que curte Tokusatsu Nacional Ou curtiu O nosso quadrão Continue comentando E nos dando dicas Com o que a gente pode falar Aqui Sobre o Tokusatsu Nacional Tem quadrinhos Do Tokusatsu Que a gente vai trazer Para cá também em breve Tem também O Esquadrão Inseto Be Ranger Do nosso amigo Daniel Ramos O Charler Tem muita coisa legal De nacional Para a gente falar Tem muitas discussões A gente até estava Numa discussão No Whatsapp Sobre o Tokusatsu Nacional Bem interessante Mas isso não vem ao caso Vamos fechar E vamos sempre agradecer Também aos padrinhos Como nós já fizemos Durante todo esse podcast E vamos citar aqui O nome dos novos Nós temos agora Cerca de 15 padrinhos Muito obrigado a todos vocês E os padrinhos novos Que chegaram recentemente E não foram citados É o Bruno Reis Que também tem um projeto De quadrinho nacional Em breve falaremos aqui O Bruno Cormac E também Lá do Toku Force E também temos O Gustavo Rama Que é o nosso Caçulim Nosso último padrinho Que resolveu aderir A esta causa Maluca e falida Chamada TokuCast É isso aí galera Então de novo Agradecemos os famosos Agradecemos os padrinhos É e eu já agradeço Antecebadamente Você que está ouvindo a gente Que deu as 5 estrelinhas No Spotify Para ajudar A engajar E é isso né Acho que fechamos por aqui Grande abraço Adeus A edição deste podcast É feita por Agradecemos os padrinhos Agradecemos os padrinhos Agradecemos os padrinhos Agradecemos os padrinhos Agradecemos os padrinhos